Eu acredito que eles merecem tudo isso que eles fazem. Eu digo ao Ricardo e ao Paulo todos os dias. Ainda agora, vi os espetáculos que eles fizeram e vi o crescimento de toda aquela rapaziada que eles têm como filhos e como alunos. Sem palavras. É um grupo fenomenal, é uma família como qualquer uma família que trabalha, que luta para viver ou para sobreviver. E aqui nota todo o esforço que eles fazem enquanto grupo. É porque tu tens não só os bailarinos, como tu tens a família. Ou seja, o Afro-Latino Conex é uma família. Exatamente. Essa família que reúne outros parentes e que vêm para cá ao Bote Campo dar uma semana como primos, como tias, como avós, onde todos diferenciam-se um bocado por professor, mas que depois no fim todos são alunos, todos são companheiros, todos são amigos. A boa organização, o ambiente muito bom, pessoas bonitas, podem nacionalidades com uma linguagem única. Dançar, viver a vida. Prazer de estar aqui. Obrigado. 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 Obrigado.